. . . . . . Um dia depois da estreia de Portugal no Mundial de Futebol há pelo menos 10 milhões a reclamar. Vamos dar voz a um deles. Oh amigo, vou dizer uma coisa. Para mim o Camelo falhou. Estou farto de acreditar em Camelos e dá sempre no mesmo. O Camelo diz que Portugal vai ganhar e perde 4 a 0. Estou farto de levar com um vizinho espanhol sempre a dizer-me toma, 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 não gozaças. Não nos diga que confiou no Camelo. Toda a minha vida confia em Camelos. Até na política, vou lhe dizer. Chegou ao ponto de acreditar mais num polvo que num Camelo. O Camelo precisava era de ser feito alagareiro. Para aprender a não mentir. O bicho sabe que não pode ser castigado. Passa o tempo a mentir. Já uma vez ouvi falar numa salada de Camelo. Não. Claro, está bem. Não porque sabe que pode mentir à vontade não lhe acontece nada. O povo já sabe que se mentir acaba num pires com um pedaço de cebola e pimento. Aquilo que se passou ali é um perigo para a saúde dos jogadores. Um enorme calor que estava ali uma da tarde lá no Brasil e a Alemanha dá-nos assim um balde de água fria. Perdão, 4 baldes. Isto é mesmo assim, não é? O futebol é um jogo de 11 para 11. De 11 para 11? Onde? O Pepe foi expulso. O Rui Patrício vestiu a mesma camisola do Casillas. Não estava lá. Não é? Aquilo foi um jogo contra 9. E tendo em conta que eles são o dobro do tamanho dos nossos foram 22 contra 9. Pois foi. Mas o Pepe deu uma ligeira cabeçada no adversário. Não, não deu não. O Pepe tem aquela cabeleira farta e interessa-se muito por amaciadores. Não é? Então. O que ele fez foi chegar ao pé do adversário e cheirar o amaciador. Repara que se vê praticamente o Pepe. O Pepe a cheirar a cabeça do Balmão e a dizer, olha lá, que amaciador é que tu usa. Não é? Não é? Não é? Por isso é que foi expulso. Mas o que é que foi expulso? O Pepe? Sim. Nunca na vida o Pepe não foi expulso. O Pepe tinha o carro mal estacionado. Ah. Ou seja, ouviu alguém anunciar atenção. Contor da viatura XP-1882, a favor da escada junto do veículo. E o Pepe é meu. Queres ver? Estacionou mal. O que o Pepe fez foi sair de propósito, não é? Exato. Para não passar por aquilo, não é? Se ele estivesse ali a levar com quatro secos também se queria ir embora, não é? Bem visto. Foi... Perdeu-se no texto, não é? Perdeu-se no texto, quer ver. Ah, pronto. O quê? O Coentrão... Não. O Coentrão saiu porque o Pepe estava sozinho no balneário e precisava de companhia para jogar Playstation. Ah, claro. O Pepe chamou. Diferente. Mas nós tivemos foi azar no árbitro porque o critério do penalti não foi igual para ambos, não é? Nós também sofremos um e ele não marcou nada. Não, desculpa. Aí tem que dar razão ao árbitro. O árbitro aí tem razão. Porque repara que há ali uma questão que tem a ver com o vale do penalti. Porque aquilo agora a FIFA está a distribuir neste Mundial, está a distribuir um vale de penalti. Você pode descontar. A Espanha tinha um vale, descontou o penalti. O Brasil descontou logo também o vale no primeiro jogo, não é? O nosso vale era da vida bela e já aspirou, está a ver? Tem a ver com isso, não é? Mas pronto, olhe. Pelo menos... Vou dizer uma coisa. Nós perdemos, mas pelo menos hoje o Quaresma não está tão triste, não é? Vendo bem. Vai. É uma perspectiva. Muito obrigado pela sua reclamação. Está apontada? Está apontada. Aponto também que estes alemães são desingratos. Andamos nós a comprar áudis para oferecer na fatura da sorte e eles fazem-nos isto, pá. Devíamos mudar de marca, só por causa das coisas. Mas há uma parte boa, não? Ah, não. A parte boa disto é que a Alemanha agora perdoa-nos a dívida. Ah, pá. Pronto. Estamos quitos. Está bem, então. Isto é tão mentira. Está bem. Está bem. Está bem.